Foi um reencontro emocionante. Levamos o lavador de carros Roberto Bispo até a casa da Joane, na região noroeste de Goiânia. Roberto e Joane se viram pela última vez quando ela tinha sete anos. Abandonada pela mãe, Joane cresceu em orfanatos. Chegou a ser levada para a Espanha e cresceu longe da família. Hoje, ela mora com os três filhos nesta casa simples, emprestada por amigos no Parque Tremendão, região noroeste da capital. Depende de ajuda do conselho tutelar e até dos vizinhos para se manter e criar os filhos. Joane tem poucas recordações do passado. Guarda algumas fotos dos orfanatos em que morou e apenas um pedaço da certidão de nascimento. Dói, porque você tem que sobreviver sozinha, com a ajuda de outras pessoas, sempre tem alguém para te aconselhar. E naquela expectativa, poxa, meus filhos também vão crescer sem pai? E, né? Então, assim, eu estou aqui para eles, para o que der e vier. Você não sabe nem por onde andam os seus pais? Não, não faço nem ideia. Qual é o pior momento de viver sem um pai e sem uma mãe por perto? Na hora que você precisa de um socorro. Na hora que alguém faz mal para você, você precisa de alguém para te proteger e você não tem ninguém. Você tem que pedir socorro no braço de outra pessoa. Que situação você já passou que um pai e uma mãe poderiam te proteger? Questão de abuso. Eu queria que eles estivessem naquele momento. Como assim? De eu contar e eles acreditariam em mim e me ajudar. Você já foi abusado? Já. O quebra-cabeças dessa história, que ajudou no reencontro de pai e filha, começou a ser montado quando Joane decidiu pedir ajuda à Record TV Goiás para descobrir quem era o pai do filho caçula dela, que tem um ano de idade. O pai da criança morreu de infarto, mas Joane tinha dúvida de quem era o verdadeiro pai do menino. É que depois de uma rápida separação, ela se relacionou com outro homem. Joane participou do quadro DNA, Hora da Verdade, do Balanço Geral. Logo após saber que o marido, que morreu recentemente, era o pai da criança, Joane fez um pedido ao vivo. Olá, Aris, aproveitando a cozinhão. Eu não conheço o meu pai e eu queria aproveitar essa oportunidade. Eu vi ele uma vez, apenas com oito anos. Você sabe o nome dele? Sei. Qual o nome dele? Roberto Bispo Cardoso. Pai, se você estiver me vendo, me procura. O recado de Joane, no Balanço Geral, foi visto por amigos do lavador de carros, Roberto Bispo dos Santos, de 47 anos. Na companhia da atual mulher, da irmã e dos filhos, Roberto esteve na sede da Record TV Goiás em busca de informações. Roberto diz que namorou a mãe de Joane por quase um ano. Quando descobriu que estava grávida, a mãe de Joane e Roberto romperam o namoro. Cada um sumiu para um lado. Aí, depois, pouco tempo ela apareceu, deixou a criança lá em casa, depois foi lá, buscou de novo e sumiu de novo até hoje. Quando Joane nasceu, Roberto tinha acabado de se casar com Cleia. Joane era ainda muito pequena. Tinha menos de seis meses, quando foi deixada pela mãe biológica na porta da casa de Roberto, que estava recém-casado. Cleia decidiu criar a menina, filha do marido. Eu não ia ficar com uma criança de qualquer jeito, né? A gente fomos, procuramos a mãe dela, fomos até o juizade menor, entramos com o conselho tutelar e tudo. Aí eu peguei a guarda da criança. Eu fiquei com essa criança três anos e meio, aí eu fiquei grávida do meu filho mais velho, que é o Renato. Aí, quando eu fiquei grávida do Renato, a mãe falou para mim que estava em condições, que queria a criança de volta. E a gente voltamos no juizado, devolvemos a criança para ela. Quando Joane fez sete anos, a mãe biológica dela a levou para a Espanha. Lá, ela foi deixada em abrigos, depois devolvida para a família materna em Goiânia. Não sei os motivos da minha mãe, mas a minha mãe pediu para eu vir morar aqui em Goiânia, morar com o meu avô. Só que aí você voltou para o abrigo também? Voltei, eu engravidei cedo, com 15 anos, e fui morar no abrigo também. Com o seu filho? Com o meu filho, ganhei meu neném lá. E aí, como é que era a sua vida no abrigo? Elas me acolheram, acolheram meu filho, que na verdade elas participaram desde ele ter um ano. E eu não tenho só o que agradecer a elas, a irmã Silvana, por ela ter cuidado de mim, por ela ter me aconselhado. Elas me ajudam até hoje também. E sua mãe, cadê sua mãe? Nem notícia, já procurei pela família dela uma vez, eles me falaram que eles não sabem nada, nada dela. Como é que chama sua mãe? Josefa Dias Cardoso. Você nunca mais ouviu falar dela? Nada, nada. Não sabe se está viva, se não está. Porque a sua mãe abandonou você e os outros irmãos seus. Isso, ela abandonou a gente. Os anos se passaram. Roberto diz que sempre procurou pela filha, sem sucesso. Joane também conta que sempre procurou pelo pai. Na internet procuramos, eu, minha esposa, meus meninos procurou, não achamos nada e ficou quieto. Pai, eu não sei se o senhor já está velhinho, se o senhor precisa de mim, mas sempre falei que quando eu encontrasse o senhor, eu sempre estaria disposta a cuidar de você. Por mais que o senhor não pôde cuidar de mim, não sei o motivo que o senhor não me procurou, mas sempre tenho as dificuldades, mas eu estou aqui agora, te procurando, disposta para entender e te ouvir, para saber um pouco de mim, da minha história. Porque eu não sei nada, né, desde o começo, e ainda tento entender o porquê que o senhor me deixou, né, se você puder me ver e me ver e reconhecer essa cara aqui, que eu tenho certeza que um pai reconhece uma filha. Eu estou bem aqui. Na sede da Record TV Goiás, depois de ouvir a história de Joane, contada pelo Roberto e pela Cleia, a atual mulher dele, decidimos levar a família do lavador de carros, que mora em Aparecida de Goiânia, até a casa da Joane, na região noroeste da capital. A expectativa para conhecer a Joane era grande. Bora ver o que ela vai achar do pai, né? Está curioso? Foi ela para dizer, eu estou. Você tem curiosidade de saber como é que ela está hoje? Sim, a gente fica curioso, né, porque é igual eu falo para ele, embora não tenha vínculo nenhum comigo, assim, de sangue, mas é filha, né? Como é que vai ser reencontrar essa menina agora? Ah, vai ser bom? Eu estou aqui nervosa. Para promover o reencontro entre pai e filha, agendamos uma visita à casa da Joane. Ela imaginava que a reportagem era para ajudá-la a localizar o pai que ela não via há 20 anos. Sem saber que a família estava a poucos metros dela, Joane chegou a fazer um apelo. Pai, te amo muito, eu estou bem aqui, eu sou simples, sou essa pessoa que o senhor está vendo, eu choro por tudo, eu tenho meus filhos e eu estou aqui disposta a te acolher na minha vida. Então, chega de mistério. Vamos promover logo esse reencontro entre pai e filha. Você não tinha nem ideia como é que essa menina estava vivendo? Não, não tenho ideia não. Agora que eu estou sabendo essa história, vamos lá ver, né? Você não tem ideia das dificuldades? Nunca, nem teve, imaginou a situação que ela enfrenta aqui nessa casa dela? Não, 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 não saber nada não. Está preparado aí? Estou, estou tranquilo. Como é que vai ser saber que a sua filha está ali? Vai ser muito bom. Cleia, se ela estivesse com você, certamente ela estaria bem diferente hoje? Com certeza, com certeza, porque assim, a gente criou os filhos da gente com dificuldades, mas foram todos bem criados. Todos foram para a escola, todos estão conosco até hoje, moram conosco, né? Todos os dois trabalham, estudam. Então, assim, eu acho que da mesma forma ela teria sido criada assim. Para posicionar a família, pedi para que a Joane regravasse o apelo, para que alguém pudesse ajudá-la a encontrar o pai. Ela nem percebeu que o pai estava bem pertinho. Logo, a emoção contagiou a família. Você acredita que as coisas podem mudar? Eu acredito, eu crio muito em Deus. Ele já me fez feliz ontem, está me fazendo feliz de novo. Se eu te falasse para você que o seu pai está atrás de você... Depois de ficarem 20 anos sem se verem, Joana e o pai tinham muito o que conversar. Você correu muito atrás dessa menina? Curou no Face, nem tudo que nós tínhamos a possibilidade de procurar, nós procuramos. Você também tinha procurado muito pelo seu pai? Eu procurei, eu falei até com o Roberto Bispo, mas ele não era daqui, ele era de São Paulo. Essa foi sua mãe de criação? Cuidou de você? Eu tenho até três anos e meio. Aí, sua mãe te pegou, a gente levou e mora. Mas seja bem-vinda, família. Obrigada. Aqui são os filhos da Joane, seus netos, Roberto. Sou velho, hein? Estou velho, hein? Estou velho. Oh, meu Deus. Aquela ali é a sua tia. O que você lembra dela? Ela tinha oito anos, ela era muito pequena. Nossa, igual mudou. Que engraçinho. Estou feliz demais, Luaris. Obrigada. Joane não tem notícias da mãe, que ainda estaria morando na Espanha. Ela não guarda mágoas, quer apenas recuperar o tempo perdido. Daqui pra frente, a atual família do Roberto se comprometeu a dar muito amor a Joane e os filhos dela. Agora a gente vai fazer um projeto de vida pra ela e ver o que a gente pode fazer, né? Pra ajudar, levar ela pra perto de nós lá, ficar mais fácil pra ela. E tocar a vida. É possível recuperar esse tempo perdido? É, tudo é possível. A família cresceu de novo. Feliz agora? Nossa, muito, muito, muito. Eu esperei, sempre esperei por esse momento. Não esperei que ele fosse bater na minha porta, mas eu sempre esperei. Eu andava no ônibus, às vezes eu ficava pensando, meu Deus, será que um homem desse aqui dentro desse ano pode ser o meu pai? Sabe, você fica naquela expectativa, será que um dia eu vou topar com ele? Será que ele vai me reconhecer, porque eu sou a cara da minha mãe? Será que ele lembra de mim? As dificuldades que você vive aqui de casa emprestada, vivendo, comendo de doações, de conselho tutelar, essas dificuldades, você acha que as coisas vão melhorar um pouquinho pra você? Vão sim, vão melhorar muito, né? Porque agora eu sei que eu sempre pensei que eu não era amada pela minha família, mas eu percebi que não. Descobri que eles me amam sim, de verdade. Independente de todas as lutas que eu passei, eu sou firme, sou que nem rocha, estamos indo.